Tá, só pra passar a explicação rápida pro Leon, vão ter números de 0 a 9, dividido entre 4 grupos de cores, vermelho, amarelo, azul e verde, que possa acompanhar a anterior que alguém jogou. Então eu vou dar um exemplo, se eu jogo um 0 verde, você só pode jogar ou uma carta verde, qualquer símbolo que seja, ou um 0 de algum outro grupo de cores. Você clica nele antes de jogar penúltiplo. Tá, beleza, ótimo. Então galera do Controle 2, a gente tá de volta aqui num vídeo muito especial. Esse vídeo vai ter um desafio entre 4 youtubers, eu, o Lugiero, o... como é que é o nome dele? Ah, é BRKS Edu e o Damiani também, tá? Todos estamos aqui. Enfim, a gente vai jogar uno, tá? É o seguinte, nesse jogo até onde eu sei, a gente tem que colocar uma carta que seja da mesma cor ou do mesmo número da carta do oponente anterior, certo? Exatamente. Certíssimo. Agora que é um 4 vermelho, eu tenho que jogar ou um 4 de qualquer cor ou uma carta vermelha que eu vou fazer aqui agora. Tá, pra que que serve essa que tem um zerinho cortado? Você pula a vez da próxima pessoa, você evita ela de jogar. A pessoa fica com uma carta mais da mão. Ah, Edu, desculpa, Edu, desculpa, Edu. Obrigado, Luan. Você vai, você vai jogar... Pelo menos em algum tipo de jogo, você pode não depender da sua habilidade mecânica, pelo menos, né? O que você quer dizer com isso? Nossa senhora. Ah, teve um cara aí que venceu alguém aí no Dark Souls, sabe? Nossa. Nossa, Edu, você é ridículo, não é mesmo? O pior é que eu posso olhar o Edu, que pode me zoar, porque tá o Damiante depois dele. Meu Deus, eu acho que vai ter um problema aí. Nossa senhora. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Ô, Leão, tá calor, eu colocou um mais 2, o outro colocou um mais 2. Exato. E aí, o último que não tem um mais 2 tem que comprar 6. Exato. Nesse caso, se você jogasse mais 2, ia... Nossa. Eu não tenho nenhuma carta aqui em cima também, meu. Eu vou te desafiar, cara. Eu acho que você tá mentindo. Infelizmente, eu sou um rapaz verdadeiro, cara. Você tem que comprar... Caraca, mano. E eu compro 6. Por que você fez isso? Não, porque você comprou as cartas. Ai, que trouxa. Tudo bem, eu tenho todas as cartas do baralho na mão agora. Ganha quem tiver mais cartas, é isso? Não, não, isso ainda é Telecena. É igual a Telecena, é menos, menos. Menos cartas, menos pontos. Tá bom. Ó, eu vou fazer você se sentir um pouquinho mais feliz, Leão. Ó, o Damiante tá com pouca carta. Vamos fazer ele comprar duas também. Vamos lá. É um belo Gil, filha da puta, não é mesmo? O que tá acontecendo aqui? Eu tô perdendo, cara. Eu comecei zoando o Edu, o universo me puniu. Olha o lado positivo, você tem um... Olha a quantidade de cartas. E aí, o Edu tá consumista também. O Edu tá consumista também. Ih, Leão. Mais dois. Eu compro mais dois, hein? O importante não vai ganhar. O importante é o meu cartas de mais dois. Eu não posso fazer ninguém comprar nada. Leão, 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 Brilha, Leão. É a sua chance, invertir a ordem aqui. Ah, mas... É agora. Eu não posso fazer nada, cara. Mano, não é possível. Você tem mais baralho que o Pyong ali. Aí a gente tá quase comprando carta sua. Eu não tenho nada, da zoeira, não. Nossa, Damiante. Aí não, né? Mais quatro. O Damiano tá mandando o dia pra mais quatro. Essa aqui só troca a cor. Eu tenho uma pergunta pros que sabem jogar. Quando a gente fica com uma carta só na mão, o que que tem que fazer? Apertar? Vai aparecer um botão escrito uno. Aí você vai... Você aperta quando jogar a penúltima. Você tem que apertar o botão antes de ficar com uma carta na mão, entendeu? É. Ô, Edu, eu sei. Tá? Você tem quatro segundos. Três segundos. Nossa, Eduardo, eu gostava muito de você, sabia? Você tem que escolher uma... Olha ali, Edu. Isso. Obrigado. O Lugero vai ganhar, cara. Não, não. Porque o Edu, ele... Acho que tá telando aqui. Ô, também tá pensando em desafiar. Tá telando. Ih, desafiou. Aí, ó. Ah, filha da puta. Aí, ó. Disse que o Edu não é um rapaz verdadeiro. Nossa, aí, ó. Culpa do Edu que colocou verde. Me pula, me pulou, me pulou. O Edu pediu verde. Tem que fazer o Lugero comprar. Ele tá com duas, ele vai ganhar. Faz ele comprar, Damiani. Relaxa aí. Nossa. Relaxa aí, irmão. Vai, Lugero. Eu vou desafiar, eu vou desafiar. Desafiou. Ah, ele tinha. Ele tinha. Você acha que quer pegar? Eu sou mais malã do que você, rapaz. Droga. Ih, Leão. Mas comprou uma, por que que você comprou uma? Porque eu não tinha o verde que ele pediu. Ah, tá. Não, beleza. Então... Edu, 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 vamos trabalhar junto. Vamos trabalhar junto contra o Diário. Joga azul. É porque a carta que eu comprei, Leão, eram mais dois, entendeu? O bolinho está contra você. Eu nunca vou ganhar esse jogo. Ô, Leão, eu vou lá comprar de novo. O que vier eu não sei, tá? Ó, ó. Eita, eita. Compre isso. Compre bastante. Compre bastante. Vai, 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 Leão. Leão, eu vou te ajudar. Que cor você quer, Leão? Eu quero amarelo. Amarelo, vai. Não tem que ter no mínimo duas cartas de cada cor, tá? É a cor, Leão. Aê! Não tem. Tem uma cor que eu não tenho nenhuma. Eu vou perder. Sou eu, sou eu, sou eu. Aê, meu, eu vou jogar. Vai pulando de novo. Eu tô com o de amarelo, meu Deus do zero. Vai, Leão. Amarelo. É... Mano, eu adoro esse jogo. Mas esse zero não faz nada, né? Esse zero não faz nada. Ih, mudou a culpa. Gente. É com muito pesar no coração que eu tenho apenas uma carta na mão, hein? Ah, e ele vai ganhar, galera. Olha aí. Se vocês não ficassem me marcando, tá? Seis. Joga aquela pra mim. Entrega pra mim, Damiane. Aqui, ó. Joga no meus peitos. Pra eu fazer o golaço. Vem. Pode vir. Damiane, quando ele comprar, Damiane. Pode vir. Escolhe bem, Damiane. Ninguém tá ouvindo a voz do Damiane. Vai, Damiane. 25% de chance, Damiane. Ai, meu Deus do céu. Damiane, eu vou te agradecer profundamente no meu coração. Você trocou pra cor dele. Que eu tô indo lá comprar um pouquinho de carro. Meu Deus. E não é pouca, não. Não é pouca, não. Ele tá indo embora lá. Olha o moço mesmo. Até agora eu não entendi como trica no mundo. Eles viraram aqui, velho. Parece que o jogo virou. É porque você não teve essa oportunidade ainda. Quando você tiver, você vai entender. É minha vez. É minha vez, né? É minha vez. É, então... Você tem três segundos. Eu vou pular o Edu de novo. Aí, tá vendo, Edu? É por isso aí que você não sabe. E eu tô lá. Eu tenho oito cartas na mão e eu vou lá comprar mais. Mas eu tenho uma só. Ele não tem verde. Todo mundo sabe que no dinheiro não tem verde. Volta aí, então. Comprar mais. Comprar mais. Não vou comprar mais, não. Não vou comprar mais, não. Não vou comprar mais, não. Eu não tenho vermelho. Pera aí. Comprar aí, ó. Ah. Vamos todo mundo brincar de azul agora, tá? Vamos ver se o Edu tem azul. Ih. Ih. Ô, no dinheiro. Hoje não é seu dia de sorte. Eita. Ô, Lugiaro, eu gosto muito de você como um ato de União Carioca aqui. Vai lá, garoto. Muito obrigado. Leão, toma esse dois aqui agora, Leão. Dois. Tá. Eu cedo. Lugiaro, desculpa. Ele não tem verde. Ele não tem verde. Ele não tem verde. Nossa. Sacanagem, cara. Nossa, eu tô com ódio profundo, cara. Não é um bom sentimento. Mano. Gente, o Edu tá com duas cartas. O Edu tá com duas cartas. Agora ele foi pra Udo, véi. Aí, ó. E inverteu. A missão vai ser do Damiani agora de ferrar o Edu. Vamos que vamos, Damiani. Sou eu? Sou eu. Sou eu. É você, Leão. É você. Tá. O Edu tá com uma, véi. Se o Edu ganhar, é zoeira. Pode não, gente. Vai. Vai. Vai que a missão é sua, Damiani. Pô, mano. Você não entregou pra mim, eu não quero que você não entregue pro Edu também, não. Eu não tenho o que fazer, irmão. Não, 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 não. Aí, ó. Ah, o Edu vai ter uma verde. Ah, o Edu vai ter uma verde. Ah, o Edu vai ter uma verde. Droga. Gente, ninguém contestou que o Edu não falou o Uno quando ele tava com uma carta só na mão. É, é. Você sabe o que aconteceu? O jogo colocou a carta direto e não me deu a oportunidade de apertar o botão? É, tem que apertar correndo. É meio bugadinho, velho. Ah, Ubisoft. Ah, ganhou. Obrigado, Damiani. Ai, Leão. Caraca, velho. E você conseguiu o seu pior, cara. Galera, isso aí, mais uma vez, a gente provou que o Leão é uma pessoa inútil nesse mundo e que, por sorte, a gente gosta de vê-lo sendo humilhado aqui no Controle 2 e no canal pessoal dele, que ele acha que... O cara ganha vídeo, o jogo de sorte e fica tirando onda, tá? Leão, você tá gaguejando por quê? Eu não tô gaguejando. Não, é o nervosismo da injustiça, tá? Sabe quando tem aquele sujeitinho meio incapaz que gosta de ficar xingando os outros na rua, aí o povo não fala nada de volta que tem pena dele? É mais ou menos a minha situação aqui. Tá? Esse foi mais um vídeo normal aqui no Controle 2. Se vocês gostaram, deixem um gostei. Ativem a notificação de vídeos novos do canal pra não perder nenhum vídeo. Confira na descrição o meu canal, o canal do Damiani, o canal do Luggero. É nóis, tamo junto, vamos ficando por aqui. É isso aí, valeu, falou!